Amiga, tá boa gata? Querida, eu tô aqui novamente no canal do YouTube, sim, pra te dizer que estamos de volta. Minha amiga, tivemos alguns contratempos, né Fifi? Mas, estamos novamente aqui. Sim, eu vou contar tudo nesse vídeo que aconteceu, mas peguei a Fifi só pra mostrar esses laços maravilhosos que é da marca de laços pet, da Persona Laços Pet, sim! Então, você aí que amou, fica de olho porque aqui tem o link da descrição pra você ir lá adquirir pra sua princesa ou pro seu príncipe, tá querida? Olha isso, olha que perfeição! Ah, não, gente! Vou deixar essa fofurinha. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uh, Fifi! Vou deixar a Fifi pro lado de cá, porque eu sei que ela tá sonolenta, ó! Menina, a gente teve aqui alguns problemas na internet e eu precisei ficar sem internet pra resolver essa questão, tá? Por isso que eu sumi das redes sociais, sumi de tudo, mas estou de volta agora. Feliz da vida e feliz porque você aí, sim, está aqui comigo. Então, bora lá pra ver o que que eu comprei? Então, tem várias coisas aleatórias, como eu te falei. E uma delas é pra você aí que ama ter unhas grandes, olhem o tamanho das minhas unhas. E olha que eu te atirei no tamanho, benzadeus, né? Obviamente, mas olha aqui, olha o tamanho, tá vendo? Estão bem, bem grandes e eu já diminui bastante. E o que que eu faço pra que essa unha fique assim bonita, grande, né? Linda, maravilhosa? É usar um desses truques, além dos truques que eu já mostrei aqui no canal, na playlist de unhas grandes e fortes que tem aqui. Então, se você ainda não assistiu, vá lá ver todos os babados. Mas, um desses truques é isso aqui, meu amor. Luva pra lavar louça. E a Fifi ama esses barulhinhos e ela vai ficar interessadíssima, ó, no papelzinho. Então, aqui atrás, esse truque maravilhoso pra você aí que sempre diz que não gosta de usar luvas pra lavar louça ou fazer os seus serviços domésticos. Meu amor, depois dessa dica que a titia vai te dar, você vai mudar de opinião completamente. A dica master é você olhar aqui atrás de toda a embalagem de luvas tem essa mãozinha. Aí você vai colocar a sua mãozinha até nessa linha aqui, dica master da sua vida. Você vai colocar a sua mão aqui e vai ver o tamanho dela, tá? Então, a minha é a P. Eu gosto de colocar a M pra eu me sentir um pouquinho mais confortável dentro dessa luva. Depois que você encontra o tamanho exato da sua luva, você consegue, meu amor, lavar sua louça, fazer suas coisas maravilhosamente bem, tá? Então, a dica master é essa. Essa aqui, essa marca é muito boa, sabe? É bem baratinha e eu gosto bastante, tá? Eu não coloquei preço aqui, gente, porque eu peguei esse tema de vídeo aleatoriamente. Então, eu não trouxe valores, valores aqui pra vocês. Mas é só pra um bate-papo pra vocês verem aí o que vocês gostam, assim, né? De ver. Eu sei que vocês amam ver as coisas que a titia compra, tá? Então, algumas coisas vai ter preço, outras não. Mas isso aqui, ó, deve ser no máximo uns R$8, tá bom? Agora, são produtos ali de higiene, dicas de produtinhos maravilhosos pra vocês. Nada tão aleatório assim, tá? Vamos lá! Primeira coisa que eu não deixo faltar aqui em casa, que eu comprei e que eu amo, é soro fisiológico. Você aí não conhece os benefícios, eu aposto. Porque tem uma lista gigantesca. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, todos os benefícios, sabe, de usar soro fisiológico? Então, eu tenho certeza que você vai amar os benefícios. Ele é maravilhoso, ele é hidratante, ele ajuda a remover, sabe, as impurezas da pele. Eu amo, amo, amo demais da conta. Uso pra higienizar o rostinho da Fifi também, sabe? Então, é um produto muito versátil. Você aí pode colocar junto na máscara de hidratação pra potencializar os resultados. E se você quiser saber mais benefícios dessa maravilha, você corre nesse vídeo que eu te indiquei, meu amor. E adquira, tá? E eu vou tomar aqui um Red Bull, tá? Esse que eu nunca provei, inclusive, vou provar junto com você. Porque eu preciso fazer mil coisas, tá? Ainda. Olha, unha grande, né? Unha grande. Preciso fazer mil coisas e eu preciso de energia, de atenção, de despertar. E vai ser esse produto aqui que eu vou provar hoje com vocês, bem agora, ó. Hum, bem bom. Gostei. Primeiro, o gole assim não é tão gostoso, mas ele é de frutas amarelas. Frutas tropicais, tá? Depois você experimenta e me conta. Achei gostosinho, lembra um pouco maracujá, sabe? Hum. Isso aqui, meu amor, vai me garantir mais horas de trabalho pra eu conseguir dar conta das minhas tarefas, não é mesmo? Então, bora lá pra um outro produto que eu comprei assim. Pois é. Esse aqui, eu já tô usando ele já tem um tempinho e arrasei na comprinha. Se chama Geleia Corporal da marca Lola Cosméticos. Alguém conhece? Menina, eu testei isso aqui e pensei, gente, será, será mesmo que é maravilhoso assim? Será que é muito bom? E aí eu fiquei testando por um tempo pra depois contar pra você. Ele é um cheiro delicioso, ele tem, né? Na verdade, um cheiro muito gostoso. Não deixa nada melecado e tem esse glow maravilhoso. Você vai pensar, escola de samba, destaque de escola de samba, amor, que você virou? Não. Mas ele tem uma textura tão gostosa, ele é tão fresquinho de usar, sabe? Olha aqui, parece uma geleia mesmo. E aí, eu misturo isso aqui, amor, e passo, principalmente nas pernas, no colo, assim, eu também gosto de passar. Dá um brilho discreto, sabe? Aí não vai dar pra vocês verem, mas o brilho é super discreto, tá? Não tem nada exagerado, deixa uma pele hidratada, super sequinha e, sabe, dá aquele glow bonito. Eu acho que vale a pena super, tá? E o cheiro é delicioso. Tem, acredito que tem de outras cores, sabe? Desse glitterzinho, desse glow aqui dentro. Eu nunca testei outro, mas eu amei isso aqui. Ele me custou R$29,90, tá bom? Amei, pra dar aquele tchan, pra dar aquela leve disfarçada. Aonde? Na sua celulite, meu amor. Sim, eu também não tô malhando, então a gente dá o truque. E fica lindo, belíssimo, deixa uma pele, sabe, viçosa. Eu gosto. Vou dar uma bolinha aqui. Enquanto eu converso com você, minha amiga, que saudade que eu tava de vir aqui. Vamos lá, então, pra um próximo produto? Vamos nessa! Ó, eu comprei esse sabonete aqui, por quê? Uma que eu amo a textura que ele deixa na minha pele. A minha pele fica super hidratada e macia. Tem uma espuma rica e cremosa. Eu amo. E esse cheirinho aqui eu ainda não tinha testado. E eu amei, sim. Eu trouxe um fechadinho pra te mostrar. Que é esse aqui, ó. Dove Nutritive Secrets. E aí, ele tem 90 gramas. É o ritual energizante. Gente, ele contém matcha e flor de cerejeira. O cheiro dele é muito gostoso. É muito diferente, sabe? Tem aquele leve fundinho, né, dos sabonetes da Dove. Quem gosta, me conta aqui. Mas ele tem... Ai, um refrescante. É muito gostoso. Você precisa experimentar. Depois, dê uma chance a esse sabonete aqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar, minha amiga. Bora pra um outro produto que eu trouxe aqui. E aquela caixa de bombom ali. Você deleta isso, tá? Foca em mim. Vou aproveitar. Que eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí. E o sol tá indo embora. E o vídeo tá escurecendo. Enfim, foca em mim. Eu tenho certeza que você vai me perguntar. Qual batom é esse que eu estou usando? Que tá maravilhoso, não tá? Pois é, maô. É o Atomic da Mari Maria. Sempre que eu uso esse batom aqui, é garantia de sucesso, tá? Ele é maravilhoso. Deixa a boca super hidratada. E ele não craquela, sabe? Eu amo batons mate. E esse aqui, meu amor, tem uma cor. Olha isso. Ai, é muito lindo. É muito maravilhoso. E ele dura super. Sou apaixonada, tá? Seca e dura muito nos lábios. Eu sou apaixonada por ele. Mais um golinho nesse negócio aqui. E eu acabei de passar batom. Calma. Vou esperar secar um pouco. Enquanto isso, eu tenho mais coisas pra te mostrar. Então, vamos lá. Esse produto aqui eu comprei. E não dava nada por ele. E ele me surpreendeu muito. Que é a água micelar da Farmax. Tá vendo essa marca aqui, ó? Ela é... Chica, então é rio de gravação. Essa marca aqui é daqui de Divinópolis. E eu amei muito. Amei muito conhecer. Ai, tem um cheiro super suave. Nada enjoativo. Nada incômodo, sabe? E ele é um cheirinho super suave. É bem floralzinho, eu acredito. No meu olfato, tá gente? Eu não sei descrever cheiros aqui. E aqui diz que é 5 em 1 que limpa, purifica, hidrata, suaviza, remove a maquiagem. É óleo free, livre de parabéns. Dermatologicamente testado, né? Oftalmologicamente testado também. Eu estou amando esse produto. Eu passo pra retirar essa maquiagem que eu estou usando, por exemplo. E sai tudo. Ah! Para o mundo que eu quero descer agora. Preciso conversar com você uma coisa. Menina, você notou alguma coisa de diferente em mim? Sim, coloquei extensões de cílios. Tá dando pra ver daí? Olha isso. Menina, coloquei. Já tem uns dias, já tem o quê? Uns, sei lá, quase 20 dias. E eles estão assim, impecáveis, bebê. Vai saindo um ou outro, né? Mas eu estou amando muito. Se você quiser saber tudo sobre extensão de cílio, a minha experiência, tudo, 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 eu te conto se você quiser, tá? Me fala aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre esse assunto. Porque eu procurei muito esse assunto, né? Aqui no YouTube. Pra entender como funciona o tal da extensão de cílios e tudo mais. E eu amei demais a conta. Achei uma praticidade sem fim. E eu te conto mais, se você quiser, em um próximo vídeo, tá? Fica a dica. Então, pra higienizar o olho, eu usava sempre demaquilante bifásico, né? Pra retirar a máscara de cílios. E agora, meu amor, não posso. Porque eu tenho que passar longe dos demaquilantes em óleo. Então, essa opção aqui, pra mim, valeu super a pena. Tem 200ml. Esse aqui, eu me lembro que eu paguei R$15,90, tá bom? Um preço ok. Vocês não acham? Ó. O batom já secou. E agora eu posso dar um golinho nesse energético maravilhoso, que eu gostei bastante. A primeira vez que eu dei um golinho, vocês viram que eu não fiz uma cara tão maravilhosa assim. Mas, eu gostei, tá? Agora eu gostei. E pra quem comenta sobre esse carocinho aqui, ó. Na minha tireoide. Sim, eu tenho um nódulo na tireoide. Fiz exames. Eu não sei se eu comentei aqui. Mas, é um nódulo benigno, graças a Deus, né? E que depois eu preciso remover e tal. Mas, enfim, minha tireoide tá funcionando normalmente. Então, pra você aí que tem curiosidade, às vezes eu converso e fica, né? Um carocinho aqui, ó. Dependendo da luz. Então, menina, dá pra ver certinho. É isso, tá? Não tem nada de mais. Eu estou ótima. Porém, às vezes vocês ficam aí querendo perguntar e ficam, né? Tímidos. Ou acham que eu vou me incomodar, né? Com a pergunta. E não, tá tudo bem, tá? É só pra vocês saberem disso. Combinado? Depois desse assunto super aleatório, vamos lá pra um próximo produto? Porque ainda tem mais coisas. Calma. Eu comprei esse pacotinho de lencinho. Mentira. De disco de algodão. Da Nids. É uma marca da farmácia Drogazil. E eu posso te falar. Amei demais. Essa embalagem que é econômica. Tem 100 lencinhos. Ah, gente. Ah, tá vendo? Tá dando pra ver o brilhinho, eu acho. Ó. Tá dando pra sentir aí o brilho? Ah, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Bem sutil. Ó. Eu acho que deu, né? Pois é. Fica assim a sua pele maravilhosa. Eu tô amando esse produto. Ele é fininho. Tem uns algodões. Algodões? Tem alguns disquinhos que eles saem muito fiapinho. E esse não sai. Ó. Quase nada praticamente. Tá vendo? E ele é maravilhoso. Eu gostei muito desse disquinho de algodão. Se você encontrar por aí, compra boa pra você. Pra limpar a sua maquiagem. Ele é maravilhoso. Viu? Indico super. Valeu a pena demais. E eu não me lembro se eu paguei. Eu acho que eu paguei uns 15 reais nesse pacotinho. Mas vai durar muita coisa, né? Próximo produto. Esse kit aqui que eu sou apaixonada. Gente, no dia que você vê o meu cabelo super, hiper, mega, brilhante. É porque eu usei essa linha aqui. Ox. Reparação completa. Eu sou apaixonada. Eu uso essa marca há anos. Anos mesmo. De verdade. Tipo assim. Desde que lançou, eu sou apaixonada. A máscara desse kit que é maravilhosa. Pena que eu não achei pra comprar. Que se eu tivesse achado, eu tinha comprado. Ela é perfeita. E o shampoo e condicionador, gente, deixa um brilho. Sabe aquele condicionador que é pra ser passado também na raiz? Sabe? Não pesa nada. Ele é muito limpinho. Ele é livre de ingredientes que não são essenciais para uma beleza duradoura. Por exemplo, sem silicone pesado, sem sal, sem óleo mineral. A fragrância é fixadora, concentrada. Realmente. Contém argila negra, arginina. Gente, ele é perfeito. Olha, pra eu amar uma coisa, pra durar, tipo assim, pra eu usar durante anos e anos na minha vida, é porque a coisa é muito boa, né? Então, você dá um print e compra essa linha aqui, porque é, assim, impressionante o resultado que deixa no meu cabelo, tá? Um brilho, um perfume, sabe? Nossa, é cheiro de produto importado, elegante, chique. Nossa senhora, eu sou apaixonada. Menina, fecha o olho e compra, tá? Depois você me conta. E o último produto, mais ou menos importante, pra você aí que quer uma pele maravilhosa, pra você que tá precisando hidratar. Eu contei lá nos meus stories. Se você não me segue, minha amiga, por lá, corre pra gente seguir uma outra, né? Pra você me seguir lá no Instagram. Porque eu dou dicas maravilhosas que, às vezes, é tão rápido, que eu coloco tudo nos stories e esqueço de vir aqui pra mostrar pra vocês. Então, pra você me acompanhar ali durante o meu dia, vá pros stories. Sim, eu tenho o Instagram. A Fifi tem o Instagram dela. A marca da Fifi, de laços pet, também tem o Instagram. Então, todos os links estarão aqui abaixo pra você nos seguir nas redes sociais. Combinado? Pera aí que eu vou dar um golinho. Pra continuar esse vídeo? Então, tava falando que eu dei essa dica lá nos meus stories. E, assim, muita gente me perguntou, realmente, vale a pena? Olha, eu tô precisando de tanto hidratante que seja sequinho, que não deixe minha pele melada. Mas que hidrate, sabe? Menina, eu nunca tinha testado essa marca. E aí, testei. E eu amei. E eu vim aqui te mostrar qual que é. Que é Neutrodina. Esse aqui, ó. Hidrata e repara. Agora, ele é pra pele seca, a extra seca. Aí, nisso, você já vai falar. Ai, com certeza, é muito melecado. Vai deixar minha pele super grudenta. Você está errada. Eu também pensei isso. E a textura dele é ultra leve. Então, gente, a tecnologia desse produto é, assim, surreal. Olha aqui. Ele é um hidratante super potente. Porém, ele te deixa ali sequinha, sabe? E a sua pele fica macia durante 24 horas. Mesmo após o banho. É verdade, tá? Isso aqui eu fiz testes, meu amor. Testes. E deixa a pele super macia, sequinha e já absorveu. E parece que faz um filme protetor na sua pele. Que você sente a maciez, sabe? As pessoas vão te abraçar e vão falar. Nossa, que mulher macia! Confirme, hein? Depois que eu estou usando esse produto aqui, sempre após o banho, a minha pele é outra. Outra, tá? Eu estou apaixonada e aqui diz, ó, 48 horas de hidratação. E eu posso garantir que é verdade, viu? Ele contém depantenol na fórmula, ou seja, é super hidratante. Aqui, ó, tá dizendo fórmula leve, não oleosa, rico em vitamina B5, depantenol. Gente, maravilhoso! Apenas compre e depois me conta. Vocês ficaram felizes com a minha regressão, a minha... Meu retorno? Eu espero que sim, viu? A Thiabu tá indo embora agora, mas a Thiabu volta. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê, então, nos próximos vídeos, tá? Tchau!